E aí pessoal, boa noite! Bora hoje de joguinho novo, velho novo, que é Lonely in the Dark, lançamento hoje. Eu tava super ansiosa pra jogar, o jogo foi adiado, se eu não me engano, duas vezes, mas o importante é que chegou e tomara que ele esteja bem legal, bem sinistro, pra gente levar uns sustinhos, ter uns respeitos. E é isso, pessoal, bora deixar o likezão, quem não deixou, quem já deixou, muito obrigada pelo apoio e boa noite pra todo mundo. Boa noite, Lucas Emanuel, Alexandre S.P., Sérgio Santos, Fábio Leite, boa noite, Kaique Oliveira, Murilo Alves, Rodrigo Santos. Tudo belezinha, gente? Vocês estão bem? Espero que sim. Fábio Leite, Felipe Thiago, boa noite. Boa noite, Boa noite, Jogador Casual, Gabriel Silva, F. Dantas, Insane PT, Igor Saldanha. Eu ainda não vi nada do game, nem a demo. Eu cheguei a jogar, mas eu dei uma olhadinha nela. Não inteira, mas dei uma olhadinha. Então eu tô assim, só surpresas. Joguei o Alone in the Dark, aquele classiqueira lá, mas isso foi, acho que em 2009. Direto do túnel do tempo, depois nunca mais joguei. Queria ter feito esquenta. Queria. Fiz. Não fiz. Bora jogar o novo. E aí, quem mais que eu não dei boa noite? Ramon Marcos, boa noite. Vini Lewis. Boa noite, Luiz Silva, Orlando. Galera, que vai chegando aí, já chega deixando aquela voadora no like. Muito obrigada pelo apoio. E rambora. Boa noite, Lucas Dias. Bruno 19. E a regrinha de sempre pra quando tem jogo novo aqui no canal, principalmente quando é uma história, assim, é nas cutscenes, eu vou ficar bem quietinha. Claro que eu não vou conseguir ler tanto o chat, porque eu tenho que prestar atenção. Ainda mais esse jogo tem uma cara de sepazudo. Vamos ver como é, como que é. Qual é? E aí, Fê? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jean Carlos. Jefim. Obrigada pelos 12 meses, seu lindo. Como membro do canal, muito obrigada. Boa noite. Marcelo Cidadão. Gabriel Pereira. Boa noite, gente. E partiu. Novo jogo. Vá com calma e foque mais na história. A experiência padrão na dificuldade pretendida. Para ter um desafio maior, os monstros são mais fortes e os recursos são mais escassos. Um padrãozinho, né? Primeira vez. Dificuldade de orientação moderna. Mais ajuda fornecida para tornar a experiência mais fácil e tranquila. Inclui dicas e reais. Olha, meu bolo aí. Valeu, Fê. Obrigada pelo superchat. Para quem deseja descobrir tudo por conta própria. Não há sistemas adicionais para guiar quem estiver jogando. A dificuldade pode ser trocada no menu opções, sistema individual. Pode ser ativado ou desativado. Vou deixar no clássico. Mas para eu ativar isso aqui é um minuto. Sapim. O sapo cururu que a gente estava procurando ontem foi de Fs. Salve, Bahamur. Boa noite, Rafael Luiz. Felipe de Ion. Alone. In the dark. So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. Huh? As in, the devil? Something like that. He says a dark man is following him. Watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. Eu coloquei no modo qualidade, tá, gente? Para tentar deixar o mais bonito possível. But Jeremy didn't kill him so. Is that why he's at your setup? Spike being convinced that he is truly possessed. He decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis. Figuring you might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy. Para vocês, jovens. Isso que ele não se torna não é um cigarro. Nem é porque se fumava usando isso em vez de um piondryl? Não, não é porque se fumava usando isso em vez de um piondryl? Não, não é porque se fumava usando isso em vez de um piondryl? É uma história que ele se diz, Sr. Caronby. Qualquer coisa para evitar a verdade. Qualquer coisa? Que nós somos todos terrível e insignificantes. Que as pessoas significam muito pouco a um outro. Que não há ninguém para conseguir Jeremy Hartwood, porque ele não é worth conseguir. E aqui nós estamos. Boa noite, Abine. Valeu, Fê, pelos bichos. Meu anjo não está bem, Sr. Caronby. Eu quero ter certeza de que ele está tudo bem. Então, o que é a minha parte de isso? Você não conseguiu ter um piondry? Eu apenas... Eu não me sinto seguro de ir em vez de ir em vez de ir em vez de ir. Você trouxe uma arma? Sim. Você acha que ele vai vir para isso? Ok. Não. Mas você pode ter que vir para isso, dependendo de como se acreditarem o staff vai ser. Ok. O que exatamente vamos fazer quando encontramos o Jeremy? Eu não sei. Vamos só encontrar ele primeiro. Eu tenho que escolher com quem eu quero jogar. Meu Deus, cara. Que da hora. Edward Curran. David Harbour. Ou... Emily Hartwood. Judge comer. E agora, cara? Eu quero jogar com os dois. Ah, eu quero jogar com ele. Ele tem arma. Você é louco. Ela não tem. Eu vou com a armada. Eu sou trouxa. Ela parece abandonada. Não pode ser. Tem que haver alguém por aqui. Espera aqui. Eu vou voltar. Capítulo 1 Sai daí, Mouse Por que você apareceu do nada? Entramos Aí, ó Armado e perigoso E é isso, gente Estou jogando no PC 2K, 60 FPS Modo qualidade pra deixar bonitão Partiu Coloquei a legenda o maior possível Ah, ele tem um DRX Aí Interessante, corre Como que corre? Esse botão maldito de correr Eu não gosto O que tem aqui? Uma chave E a gente tem inventário? Lanterna Pista Ah, é uma lanterna? Eu achei que a gente já pegou uma chave Ah, uma chave Chave da horta Item importante Tá Para ligar e desligar a lanterna Show Tá Ah, eu odeio correr com o L3, cara Mas pelo menos é aquele correr que você aperta uma vez É o moderno, né? Você aperta uma vez E ele não para de correr até você parar de correr Ué, aqui foi de onde eu Foi Doida Foi de onde eu vim Ih O que é isso? E aí, Tatiana Boa noite Galera, seja bem-vinda aí Quem ainda não tem boa noite Sinta-se boa-noitado Ah lá, tem um bicho ali, cara Mãos ao alto Saia devagar Sem gracinhas Ai, jardim bonito Eu achei que fosse um gatinho Mas eu acho Que não tá fazendo barulho de gatinho De gatinho, não Tem uma estátua ali que parecia uma senhora Ih, será que dá pra dar um tiro? Ai, que vontade de dar um tiro E aí, gente Vocês acham que vai funcionar ou não? Porque se não funcionar Eu desperdicei um tiro de apenas seis Eu tô com vontade de dar um tiro naquele cadeado O que é isso? Não tem interação Ih, ele é fumante, cara Ih Tem um buraco aqui, ó Será que... Ai, provavelmente eu preciso de alguma coisa Pra alcançar o balde É, provavelmente Boa noite, Raul Campos Gente, quem puder Taca aí a live em 2K Pra vocês aproveitarem O máximo de qualidade Ai, eu vou atirar Nada aqui Uma coisa dentro dos vasos Não Tá, vamos interagir com a porta, então Vai, Kina Boa noite Cartas O cenário é... Era o que eu ia falar O cenário é bem bonito O jogo tá bem bonito Lógico que a gente sempre percebe Tô escutando vozes A gente sempre percebe a diferença do anúncio Pro jogo final, né Claro Chave da governanta Ver Tá, não tem nada demais pra ver Será que abre aquela casinha? Gente, eu tô escutando vozes Boa noite Tá, eu vou tentar usar a chave da governanta Lá na casinha Eu acho que naquela casinha Vai ter... Eu acho que não vai funcionar Porque a casinha parece ter um item importante Na casinha não, né Um item importante pra pegar aquele item que tá ali Então eu acho que não vai ser agora Né, foi o que eu falei Não é agora Eu tentei interagir com essa estátua Parece que dá pra colocar alguma coisa aqui Não tá no momento Mas parece que vai dar em algum momento São vozes da sua cabeça Ih, tem pra baixo Ih, funcionou Ok Tá, antes de entrar Deixa eu ver o que tem aqui pra cima Tem uma escada Ah, munição Como que recarrega? Clássico quadrado Não tem interação Copo com água Quer dizer, um copo, né Se era com água, eu não sei Tá, é só por baixo mesmo Boa noite É de casa E encontre a porta principal E deixe Emily entrar Ó, tem um lampiãozinho aqui Uma curinha Por que uma curinha Nesse momento? O que vai acontecer Que eu vou precisar de uma curinha? E caso eu precise Como eu uso? Isso aqui tá com uma carinha De safe room Bíblia da família Pista Gente, eu vou ter que ler por cima, tá? A cada dia O seu silêncio pesa mais Tem sido um ano difícil Para todo mundo E muitos Perderam as esperanças Eu li no jornal Sobre o sofrimento das pessoas Fotos de paisagens Cobertas de poeira Sem uma gota de água Gostaria de saber Se você ainda está cuidando da terra Ou servirão as costas para nós Comecei a procurar ajuda Em outro lugar Rezo para que me diga Se estou tomando um caminho Com o qual você discorda Com a ajuda de Batiste E de Charlotte Encontrei consolo Na prática De voodoo Sempre fui cética Em relação a esse culto Do Caribe Mas Tem sido bom para mim Parece tudo inofensivo No meu livro Eu recito Alguma das palavras Inventadas Pelos Criolos E carrega Uma bolsinha De gregri Nada disso É mencionado Na Bíblia É claro Mas a sacerdotisa Do French Quarter Me disse que Está tudo conectado Ela disse que O Deus cristão É só mais uma Perspectiva do Criador De todas as coisas Isso é o que eu gosto De pensar Mas ao contrário Que os espíritos Da fé dela São apenas Aspectos de você Nosso Pai Divino Sou muito grata Pelas palavras Que você ofereceu Ao Senhor Arthur Cantaremos em seu louvor Na véspera de São João O mundo será abençoado Novamente Apenas os sacrifícios Do Velho Testamento Se comparam Às suas exigências Que seja a verdade Uma mãe Mudou a voz Eu sou muito grata Pelas palavras Que você ofereceu Ao Senhor Edward Cantaremos em seu louvor Na véspera de São João O mundo será abençoado Novamente Apenas os sacrifícios Do Velho Testamento Comparam a sua exigência Mas eu sou deva Uma mãe Da terra Madeira e barro Uma mãe De mil filhotes De mil filhotes Aí recebo Areia Sagrada Um real Óleo de gato preto Um e cinquenta Tá barato Tá barato Fazer voodoo Hoje em dia Cadarço do diabo Vinte e cinco centavos O voodoo completo Dois e setenta e cinco Baratinho Uma cabra sem chifre Ok Ok Baratinho Achei baratinho Ah mas não é Safe room Ou save room Não é Tá no precinho Tá no precinho Esse voodoozinho Tá no precinho Olha que da hora Essa cozinha Cara Que cozinhão Hum Uma curita E gente Quando a leitura Assim em inglês Mesmo que já esteja Lendo no jogo Eu vou ter que ler Por cima Tá Porque se eu esperar Também acabar Aí Server game Obrigada pelos Dezessete meses Como membro do canal Seu lindo Muito obrigada Boa noite Tata Tudo bem Senti saudades Boa noite A gente voltou Faz uns dois dias Já hein Né Querendo cobrar não Brincadeira Voltamos Voltamos E aqui Está aberto Cara Eu preciso ir Abrir A porta Para a menina Mas Eu quero Fuçar Mais munição Eu gosto disso Eu gosto disso Fez valer a pena Matar minha curiosidade Lá atrás Né Não tem a chave Não pergunte E o voodoo Vai que vem Uma resposta Como a do bambu O que Ai Fia Bilhete De bonde Regalos São itens Não essenciais Que você pode Encontrar pelo jogo Completar os conjuntos Revelará conhecimentos Proibidos E as vezes Até mais Alguns conjuntos Podem ser Completados Ao jogar As campanhas De Carby E Emily Ok Tá Eu acho que eu peguei Tudo aqui Vamos para o outro lado Agora Para cá né Tá Tem uma porta Outra porta Coisas fazendo Barulho Ah Eu acho que a minha amiga Vai estar ali né Na porta principal Mas eu vou vir Fussar aqui antes Porque Porque eu sou curiosa Sabotagem Pista Por favor Não toque na caldeira Ela está funcionando Afinal Apesar da sabotagem Ter causado um vazamento Apenas a placa decorativa Foi completamente arruinada Vamos guardar O que o Sr. Chance Apareça Para dar uma olhada No vazamento Sr. Waitz Eu acho muito ruim Ler assim por cima É confuso Ah Tá Vou precisar De duas peças Aqui É isso? Aparentemente É Válvula quebrada Tá bom Provavelmente Eu não consigo passar ali Eu vou me machucar Se eu tentar Mais Balas Vamos lá Vamos abrir a porta Para a nossa amiga Companheira Partner Parça Um parça Vamos embora Papel aqui Não dá para pegar Tá tipo emperrada Ah Ela está fechada Pelo outro lado Com uma Não lembro como chama Nada Não tem nada Eu tenho reflexo Eu tenho reflexo Só que o espelho está sujo Mas eu tenho reflexo Não tem nada Aqui no banheiro Eu vim de onde mesmo? Ah Eu vim dali E logo Aqui Eu acho que aqui Eu abro para a coisinha Porta trancada Lógico Que está trancada Eu preciso de um chão 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 Plantas baixas Sala de jantar Grande salão Quarto 3 Quarto 2 Quarto 1 Saguão da escada Sala de tratamento Consultório Recepção Escritório de atendente Conservatório Chave do corredor externo Tá Ok Bom, 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 bom Tá Aqui precisa de uma chave também Cura Nossa, jogo Você está me assustando? Não paro de pegar a cura Domingo, 22 de junho Passei o dia todo procurando por Jeremy Eu devia ter tomado conta dos outros Mas temo que ele fará algo irreversível Cassandra está chateada Porque não entreguei a ela O último pacote de remédio para a dor Que o Weitz trouxe Do corredor ontem Do correio ontem Meu Deus Essa voz na minha cabeça Eu teria dado para ela Mas A empresa não enviou uma nova chave dessa vez Então a caixa está lá Simplesmente em cima da minha mesa Eles devem ter imaginado Que a essa altura Já teríamos muitos das chaves engenhosas Só me lembro de ter visto uma ultimamente Gracie estava brincando com ela No grande salão A menos que ela apareça sozinha Teremos que esperar Tenho que descobrir para onde Jeremy está Acho que o Jack sabia de alguma coisa Aquele cachorro dele Eu falei como se fosse um xingamento, né? Mas era um cachorro mesmo Aquele cachorro dele encontrou uma putrefação estranha Permeando a casa Ela está nos mostrando Disse ele Como se aquelas manchas e faixas de putrefação Feitas estivessem falando com ele Tá ficando doidão, mano Tá, a gente tem que ir para... Já esqueci Eu já esqueci É grande salão? Grande sala? Como que abre o mapa? Que não é? Objetivo O mapa não tem um botão direto? Ah, tá Esse aqui, eu acho É... Sala de jantar Saguão Recepção Sala de jantar É o grande salão, né? Logo ali à frente Que está trancado Mas eu acho que eu peguei a chave dele Segure para abrir o mapa Suspeitei desde o princípio Aqui não dá para abrir ainda Não E aqui? Aqui dá Não Ah, a vassoura da bruxa de 71 Aqui é o grande salão? Não Não, não é Mas a gente está chegando Aqui é o saguão da escada Eita Olha o papai urso Nele Caramba, velho É muito trabalho, né? Trancar a casa inteira Essa mansão toda Que trabalhão Charutinha Correio de Picayune O quê? A grande depressão Presidente Hoover Raises tariffs On over 20,000 Impostos de mais de 20,000 Produtos importados Para proteger a mão De obra americana Após a queda da bolsa De valores de Wall Street Em 24 de outubro do ano passado A indústria americana Sofreu bastante Milhares de empresas Foram A falência E deixaram Uma grande parte Da força de trabalho americana Desempregada Em uma tentativa De virar o jogo A lei tarifária E smooty-holly Foi assinada Pelo presidente Herbert Hoover Ao regular O comércio Com países estrangeiros O governo Espera em corrigir As indústrias Dos Estados Unidos A competir Com as importações Estrangeiras Mais baratas Superstição em alta Lojas de voodoo E médiums Espirituais De nova ordem Registram Lucro maior Em tempos conturbados É isso, gente Quando tiver Crise Loja de voodoo Fica adicta Enquanto o mercado Tem enfrentado Perdoos difíceis Desde a quinta-feira negra Do ano passado Curandeiros voodoo E encantadores Estão tendo Um aumento Significativo De um aumento De clientes Lá chegada Da véspera De São João No dia 23 A polícia Espera um aumento Na atividade De culto Ao redor De Bale Sanchão Na margem sul Do lago Pontchartrain Dos rituais voodoo Na véspera De São João Tem uma longa Tradição De Remonta Aos primeiros Adoradores É muito difícil De ler O negócio Falando Tá, tá me perdi De serpentes De serpentes Trazidos Do escravos Do oeste Da África Durante o século XIX A prática foi popularizada Pela lendária Mary Lovell E desde então foi adotada Por muitos dos crios E pela aristocracia Sobrevivente De French Quarter Nossa senhora É difícil de ler assim Mas se eu não leio Por exemplo Quem tá assistindo Do celular Provavelmente Não vai conseguir Enxergar a historinha Carimbo De borracha É dos colecionáveis De casa Mide aqui Tá, tem nada aqui Uma cabeça De estalta Então é por aqui, né Aqui eu já vim Não tinha nada também Ah, não tem uma porta Que está fechada Pelo outro lado Tá Eu preciso chegar No grande salão Porque a chave Que a gente precisa Vai estar lá Tá, eu tô meio longe Não tô tão longe assim Aqui tá trancado Aparentemente Opa, obrigada Rodrigo Boni Tamo junto Obrigada Pelos 17 meses Boa noite Ah, dá pra subir Né, caramba Eita Watch Ah, abriu Ok O que você está fazendo? Quem é? Oh, pardon me Excuse me Meu nome é Edward Carnby Private Investigator Eu espero que você não se preocupe Nós nos deixamos dentro Eu se preocupe Isso é privado Nossa, de onde saiu tudo isso Se não tinha ninguém na casa? Isso é verdade Eu sou Emily Hartwood Eu apenas comecei para garantir que meu anjo está Ok, ele não está disponível agora Ele não está disponível agora Você vai ter que voltar outro dia Não disponível? Ele dorme? Nós podemos esperar Ele está perdido Não sei o que eu conheço de algum lugar Quem é o seu homem de novo, Miss Hartwood? Meu nome é Edward Carnby Eu sou o investigador privado Esplendido Certo Todos vocês Volte para suas ruas Macauffe Mantenha os olhos no filho E vocês também Por favor, deixe imediatamente Olha, nós não estamos aqui para causar nenhum problema Só deixe nos ver o velho E satisfaz a curiosidade de meu cliente aqui E nós vamos sair Jeremei está desaparecendo Não tem necessidade de preocupar Mas pode haver algum tempo antes de ele se levantar O todo o staff está procurando para ele O que? Ele se desceu? Eu não tenho tempo para qualquer coisa Por favor, volta amanhã Ah, em que caso, nós vamos esperar Em seu quarto Você não minde, do você? É na frente, certo? Espera, você não pode Não se preocupe Nós vamos discreer Em o corredor É a primeira porta na sua esquerda Eu vou dizer ao Dr. Gray que está aqui Excelente, obrigada, senhora Ok, que estranho Ele sumiu Mas não precisa se preocupar Está tudo bem Ele só sumiu Onde? Onde? Ok 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 é noite tá tarde a 17 foi meu nível está em tempo de me dar presente em aquele vídeo melhores piores momentos ficou o top e eu fiz parte do tutorial dali Rodrigo Mori o super hiper mega feliz aniversário atrasado seu lindo tudo de bom muito obrigada toda noite o homem sombrio aparece opaco na soleira do meu parto pintando os dias até o meu espírito saia do meu corpo cansado apenas a máscara pálida dele abriga minha sanidade distante encarar diretamente o rosto daquele sultão demoníaco certamente romperia o próprio tempo teria ele olhado da mesma maneira para o meu pai enquanto ele lutava por sua vida seu rosto velado também atormenta minha sobrinha assim eu queria poder descansar minha alma no convento de taroela queimado pelo sol eu encontraria você lá Juan ou a signora perove de volta do além toda noite eu me escondo dele indo de uma memória distorcida para a outra cenas conjuradas da fantasia e do delírio lugares que tenham dificuldades até mesmo de arrepentar gostaria gostaria de entender sua morte se há algo que eu poderia fazer para você além de me enterrá-la naquele necrópole sombria naquela necrópole sombria aquela capela triunfante se erguendo sobre lápides e túmulos será o seu sepulcro onde você poderá descansar e eu lamentar nossa é um livro inteiro como você passou a entender essas coisas ignora como você soube que a velha caldeira no porão me levaria até o cemitério ou que o velho relógio lá em cima lá de cima com sua decoração astronômica me levaria para aquela colina maldita do lado de fora de clermont harbor essas são minhas memórias meu passado há talvez alguma chance mesmo que pequena de que eu vejo a taruela eu gostaria disso mas mais do que qualquer coisa por favor permita que meu talismã me leve até lá deixe que eu me sente com Juan sob sua árvore de bode de bode enfim Apesar de ter me vendido aquele talismã senhorita Jackson a sacerdotisa voodoo não revelou nenhum dos segredos dela a mim é por isso que tive que viajar para Tonkri em vez disso ela contou cruelmente a Batiste meu cuidador que ele seria traído e morto do modo mais terrível que a pessoa que ele amava atravessaria sua perna com uma lança afiada e que ele seria devorado pela própria mãe que coisa terrível de se dizer o povo de Dersetel está se tornando perigoso eles não entendem o que estão fazendo devo fazer algo para impedi-los eu tentei falar com o Dr. Gray mas ele confunde minhas preocupações ele está focado em meu tratamento como ele pode esperar que o mal seja curado com remédios e conversas os auxiliares, a governanta e os pacientes estão todos enlouquecidos eles chamaram o mal para entrar neste mundo tudo será perdido, tudo a menos que eu possa encontrar o atendente senhor Weitz Weitz, Weitz ele parece ser um homem sensato talvez Bialrygard o homem sombrio me ofereceu uma prisão e eu aceitei eu assinei aquele contrato fracassado e entrei em um pacto sombrio todos estão a salvos, menos eu tem um negócio aqui o livro de anotações tem um coisa que parece puzzle tá bom ai eu peguei um bloco pintado será que é lá do negócio de... da caldeira? caveiras, caveiras hummm bloco pintado tá entrando também nos negócios, ô Sérgio aperta o x pra ver se parar as vós na leitura hummm obrigada Sérgio, valeu vou tentar, vou tentar obrigada Sérgio hummm hum 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 kill the guy throw some of this stuff out? I'd be crazy too if I had this much junk lying around hum 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 Oh, wow. Aiden. That's striking. I want to save this one. Ele teve uma viagem muito local ali, hein? Ele teve uma viagem muito local ali, hein? Miss Hartwood. Emily? O que o diabo está acontecendo? Onde estou? Você está em Silent Hill. Investigue a loja na esquina? Ué, mas eu estou... Tá, por aqui não dá para descer. Não dá, né? Tem um baú. Arca de madeira trancada. I need que... Tem alguma coisa aqui. Mais munição. Mais Oxi. Tá, vamos lá. Aqui não dá nem para interagir. Aqui também não. Ok. Aqui não tem interação. Vamos descer. E as baratinhas? Boa noite, Tais. Sua linda. Não curto esses jogos, mas não consigo deixar de acompanhá-los com você. Fico ansioso toda vez que tenho uma livre. Parabéns. Ah, obrigada, Fábio. De coração. Muito obrigada, seu lindo. O negócio deu ruim aqui, ó. Vem ver. Muito obrigada. Ixi, será que eu atiro? Mano, eu vou atirar. Estou nem aí. Que medo horrível. A mira é estranha, ela é meio dura. O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu fui para o potinho. Salve Eduardo Tá Olha, eu comprei, tá Esse aqui eu não recebi, esse aqui eu comprei Do meu borso E não tô arrependida até aqui O jogo tá rodando lisinho A história tá interessante O jogo tá bonito Terrorzinho que a gente tanto ama Obrigada Eduardo Muito obrigada pelo superchat Deve ser uma arvore de tripa Arvore de tripa Que isso Itens podem ser arremessados Em inimigos ou usados para distraí-los Aperte RT e arremesse O item rapidamente Tá, eu achei que de repente Eu pudesse trazer um pra cá Caso tivesse vários, sabe Eu sei correr Eu só não tô correndo porque eu tô olhando Aí eu tinha que fazer Olhar a loja da esquina, né Mas que loja E como tá Minha vida Ai, eu aprendi a respiração Vocês viram? Eu apertei Querendo abrir o inventário Eu aprendi a respiração Moon Station Eu acho que não dá Não dá pra ir pra cá Eu acho que é essa loja aqui Tá Eu não queria fazer isso Eu não queria chamar atenção Eita, manhã do cara Don't let them get inside, compere They're not the good kind Are you? Is this your store? There are no owners here Me both strangers and German store Jeremy did this How? The pack with the dog, man Jeremy warned us But we didn't thank much of it I'm Detective Edward Carnby I was hired by Jeremy's niece To find him Oh, yeah? How much you paying you? 150 dollars She sure getting her money's worth tonight But you would thank your man, compere Not if I could help it You know I think Jeremy's hiding In the way we can't find him Here's this juju necklace That guides him The talisman? That's right It's some magic charm You got from Miss Jackson Down the street The voodoo priestess You know surprising things, compere Yeah, yeah Yeah, the mama lower Here, take the key I lock the gate to save her place From all the ghouls and goblins getting inside Maybe if you go there you can find some clues to show you the way Thanks And I'll have a look Yeah, I'll have a look at it And I read Uns files Por aí Chave Do Batiste Há três chaves no chaveiro Uma que abre para a casa da senhorita Jackson No French Quarter E duas que pertencem a Dercito Uma para o escritório E do atendente E outra para a biblioteca Réptil preservado Então, colecionável O que que tem aqui? Nádegas Ah, dá pra pular a janela, será? Quero conversar Não consigo Ah, agora sim Ok, tem mais conversa Tipo, só os like Tem que esgotar Tá, esgotamos o diálogo Eu acho que agora esgotou Beleza Essa caixinha aqui não é nada Fabiante Oi Obrigada pelos beats, Alinda Boa noite Enrosquei Ele se cansa Muito fácil Ele se cansa Muito fácil Não, o que que é aquilo? Tamanho do bicho Bicho estranho Why? Tem nada aqui Salve, Thaís Jogo da hora Tem um TBM lançamento Forest of Perdition Veja ele Como é que é o nome Não, eu toquei pra lá Por que que você veio aqui? Por que que você veio aqui? Ai, ele me viu Vou ter que matar Olha o que que eu sou? Morre Morre Cara, é muito tiro Velho Você só tá de olho aí, né? Ajudar aqui é bom Cruxo É muito tiro, velho Não podia ter Não podia ter Desperdiçado Hum Tá Itens Bom, bom Como que eu troco Pra machadinha? Não é direcionar Eu acabei de me curar Sem querer, tá Ah, eu acho que a machadinha Ela não tá no Mapa Não, como que abre o inventário? Eu não posso ir dessa maneira Puxa Tá, vamos Só entrar aqui Chave Tem um barulho de bicho aqui Ih, tava rolando um vuduzinho De boas aqui Vamos vuduzinho Tranquilo O que é isso? Não, como que é isso? o susto o que tem aqui munição munição você pegou filho não pegou nada ele não pegou bugou bugou a minha munição e eu não consigo pegar mais é isso tá cheio não só tava bugando mesmo é lá em cima que tá o bicho e eu acho que ele tá descendo não é por nada não mas eu acho que esse bicho tá descendo esse é cuspideiro velho eu acho que dava para atacar a garrafa nele também é caraca velho o 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 é o talismã o talismã use mas não fica no pescoço do velho Ему talismã um talismã intigo moldado ao longo dos séculos a gravura dos números parece ter menos de 100 anos mas a base pode ser da intiguidade a pedra do sol preta polida no meio tem um acabamento de vidro e o causa ocasionalmente dá a impressão de esconder uma imagem dentro dela não dá pra interagir tá com cara de que dá pra mexer nisso aqui hein mas não dá não use talismã para voltar a descer como que eu uso eu acho que é para o talismã eu acho que precisa de números, como coordenadas, talvez tem algo em jeremy não tá em colocar números certos a mudar de disco tá e eu acho que naquele livro que a gente pegou tem deixa só dar uma olhada no resto aqui não funciona cara é ele nem deixa eu interagir mas eu acho que naquele documento qual que era o documento mesmo bíblia sabotagem o correio acho que o diário ou livro de anotações esse aqui tá brilhando tá brilhando 358 talismã com uma pedra do sol preta uma ferramenta de educação antiga encontrada dentro de uma chenner junto do peio tônque o velho túmulo foi descoberto por petroleiros e dizem ter liberado um diabo vagabundo que massacrou seus descobridores três números necessários para criar uma ponte entre a paisagens do sonho e da memória de acordo com o Stan não é onde eu quero estar mas é até um começo 358 358 então eu imagino que esse aqui e seja 3 e aí e isso aqui não tem 5 e aí oi e você vai ter dentro então para e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que aqui Três. Ah, esse aqui gira tudo. Entendi. Já compreendo, eu acho. Três. Calma aí, eu só não entendi pra onde que eu viro os números. Obrigada, King! Obrigada pelo membro de presente, seu lindo. Tamo junto. Calma, gente. Deixa eu enxergar o negócio direito. Por aqui, ó, o... O formato certo dele é esse aqui, né? Mas não é o formato, é a senha. Três, cinco, oito. Três, cinco, oito. Ah, eu acho que eu tenho que deixar alinhado pra cima. É isso. Entendi. Entendi. Tá. É isso, será? Ih, abriu, cara. A porta abre o portal. De prima, pô. Tá. Só vamo-nos. Um vuduzinho. Boa noite, Indy. Tá. Então, eu acho que... Eu acho que você trabalha com a irmã do Jeremia Hartwood. Ah... Sim, eu acho que... Eu quero dizer... Eu quero dizer... Você não é errado. Nós vemos aqui para o seu atio. Eu apenas não esperava... Eu não esperava isso. Você é Dr. Gray, certo? É. É isso aí. Você não tem alguma identificação, Detective. Eu não tenho que ter os estrangeiros prying into meu negócio. Oh, Detective Edward Carnby, Decatur Street, New Orleans. Você gostou da Vieu Carré? Aqueles velhos franceses, os vodos, os gangsters. Eu tenho certeza que você vive uma vida emocionante. Não é bem como as histórias, Doc. Eu só tento fazer uma vida. Não somos todos fazendo uma vida? Bem, bem-vindo ao Dossetto, Detective. Espero que seu tempo aqui seja útil. Agora, o que eu posso fazer para você? Por que você me diz onde eu posso encontrar o Jeremie Hartwood? Por que isso não seria para uma viagem curta? Eu gostaria que eu pudesse dizer, mas eu tenho medo que eu não sei. Não sei. Um bebê? Um bebê de brandy. Oh, você do belong to the French Quarters, Detective. Armoniac ou Cognac? Just give me the cheap stuff. I'm not much of a connoisseur. Having low standards is not a virtue, Detective. Let me see if I can broaden your perspective. What can you tell me about Jeremy? I wouldn't want to go into details about his condition. Dr. Patient Confidentiality. I'm sure you understand. Sure, but he is crazy. And he's gone missing. Why? Here. Try this. Curiosidade. Oh, it's good. Can I bite? It's called a sidecar. The trick is not to be afraid of the tartness of the lemon. Then, for goodness sake, don't overdo the triple sec. Okay. What can you tell me about Jeremy? Ah, well... Let me think. He is an anxious man. Constantly worried about events not presenting themselves according to his model of predestination. He complains about things not being carried out in the right order, and that something simply shouldn't be. Is any of this helpful to you? Uh, not really. I was hoping for some direction where to look next. I'm sorry. I have nothing for you then. You should talk to my orderlies. They have been looking for him for a while now. I'm sure they would appreciate your help. Yeah, I ran into Batiste earlier. Come to think of it, he... He might have given me a lead. Oh, excellent! So your investigation is already underway. I'm gonna go. But I'm sure we'll meet again. Looking forward to it. Safer turns? Good moment to make a face, right? I think it's a good moment. Chapter 2! Chapter 2! Let's go! Good night, Cortez. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Detective Carly. How did you... Where did you go? I was just talking to Dr. Gray. You disappeared? It's not what you think. Have you... Have you found anything strange going on here? Yes. Everyone is being incredibly evasive and I can't figure out why. No, I mean something you can't explain. Paranormal even. Detective? I really need you to get yourself together. I can't do this alone. Forget it. I'll figure it out. What's the name? Do you remember something Spanish? Terro-eya. Yeah, that's where I need to go. No, I want to try something else. With his talisman. I think I can follow Jeremy. The place he mentioned in the book. What was the name? Do you remember something Spanish? Terro-eya. Yeah, that's where I need to go. Terro-eya. Yeah, that's where I need to go. The red-a. Are you gonna be alright? Yeah. Of course. Go talk to Dr. Gray. We'll rendezvous later. He she she's totally ill. He she's totally.. The Neither's the one's the one's the one's. This talisman brought me back from the French Quarter in the blink of an eye. If Jeremy can travel so easily and he could be hiding anywhere. Even Tara-O'ya If he can do it, so can I I, I just need to figure out how the talisman works. Ok, eu não consegui ver o que eu queria fazer. O que eu tenho que fazer? Agora abre aqui! Show! Consertando a caldeira. Vi seu aviso na sala da caldeira. Informe que o Sr. Chance não voltará. Não tem o que fazer lá, mas você pode pegar uma válvula da adega se quiser tentar interromper o vazamento de vapor. Tenha cuidado. Tá, então tem uma válvula na adega. Chave da sala 6. Bom. Pista. Diretório de funcionários e pacientes. Diretório de funcionários. Dr. Elmer Lee Gray, médico-chefe. Paul White. Funcionário administrativo. Aham, governanta. Ah, aqui os quartos. Eu peguei do quarto 6 da Elisabetta Perosi. É tipo isso? Deve ler de outra forma, mas está escrito Elisabetta Perosi. Tá bom. E aí, a Elisabetta era o que mesmo? Não fala. Ok. A chave que pegamos é do quarto dela. Eu preciso de uma chave. Tá. Nossa, que desistente. Hum, isso me parece... Não sei, cara. Arquivo de paciente. Pista. Ler. Não consigo. Mudar de... Ah, aqui. Arquivo de pacientes. Nome Cassandra. Idade 47. Sexo F. Número do quarto 8. Responsável. Sr. Frank Scherner. Endereço. Motivo para admissão. Cassandra sofre de bloqueios criativos e precisa finalizar o roteiro de seu filme. Tá, a gente pegou do quarto 6, né? Quarto 1, 6. Aqui, Elisabetta Perosi. Ela é de Nápoles, Itália. Motivo para admissão. Perosi invadiu De Seto e foi encontrada vagando pelo grande salão. Ela estava confusa e sofria de amnésia parcial. Ela insistiu que aqui era o lugar dela e se ofereceu a pagar por sua estadia. História pessoal. Perosi alega ter feito parte da colônia de artistas de Astarte há cerca de 20 anos. Uma alegação que parece contraditória por conta de sua juventude. Ela aparenta e acredita ter 33 anos. Isso faria com que ela fosse uma criança na época. Parece justo dizer que a história de Perosi é falsa. Intencionalmente ou não. Impressões de diagnóstico, a história de Perosi é peculiar, pois ela voltou atrás em seu relato sobre a colônia de artistas. Ela não alega mais ser a mesma pessoa que a Elisabetta Perosi. No entanto, a pesquisa da minha equipa confirmou que havia uma Perosi na época e que ela tinha por volta dos 30 anos. Plano de tratamento, eu gostaria de contatar a verdadeira Perosi, mas parece que a colônia inteira desapareceu uma noite. Em 29 de setembro de 1915, durante um furacão. Vou ter que ir com calma e tentar descobrir o que pode ter levado a essa personificação. Data da admissão, 21 de 90 de 90 de 90 de 90. Isso é o que os pacientes que são contados, além do que o Jeremy. Tá, peguei mais um colecionável. Ainda estou encafifado aqui. Essas gavetas podem ser a ordem aqui, hein. 3, 1, 0, 0. Não há jeito de eu entrar nessa coisa. É melhor deixar de se deixar. Não sei. Deixa eu ir lá para o quarto da Elisabetta. Aqui eu não consigo ir, né? Boa noite, Thais Boa noite, boa noite Todo mundo tá chegando aí no chat Tá, deixa eu ver no mapa Pra onde que eu tenho que ir Eu tenho que ir pro quarto 6 Quarto vazio, quarto da Ruth Quarto do McFrey Ah, é por nome Sala de visitas, banheiro Dispensa Quarto da Mags Sala de estar, batista, perose Tá, é lá em cima do cima Tá Tá Ali tem um quebra-cabeça Eita Tem alguma coisa aqui Oh It's stained Looks like some kind of rot This must be the clock that Jeremy wrote about the commonplace book Ah, tinha isso no livro, verdade Deixa eu ver Livro de anotações, será? Acho que sim Na última página, se não me engano Aqui Ver Ah, tinha no livro a posição certinha de deixar o bagulhete Tá, mas eu acho que esse aqui não é daqui É daqui? Tá, eu preciso de peças Tá faltando duas peças, é isso? Acho que sim Não, não, não Oh, não. Ela está apenas escondendo em algum lugar. Mas não podemos ter uma rascada como esse, correndo. Desenvolvido. Em um momento como esse, você entende? Bem, eu não vi ela. Bem, deixa eu saber se você vai encontrar ela. Eu estaria por aí. Eu mantenho um olho para o seu homem, Jeremy. Você se esclarece a minha boca, detetive. E eu se esclarece a sua. Está bacana? Está, tipo, nivelado com a minha voz. Um, dois, três, testando a voz. Voz. Ah, tem um desenho aqui agora. Acho que é a Charlotte. Tá bom? Tá ok? Valeu, gente. Obrigada pelo feedback. Caneta Tinteiro. Uma caminha aqui, dar aquele cochilo. Recuperar as energias. Nada. Poxa. Podia ter uma muniçãozinha. Nada. Mas que jogo ladrão, cara. Calma aí. Deixa eu ver. Onde que eu estou? Ah, cheguei. Aí. Ah, que excêntrico. Que bonito o quarto. Nossa. Ok. Espera aí que a gente já mexe nisso aí. Preciso voltar. Eu fiz. Eu fiz. Cruzei a soleira do meu destino planejado, sem um dispositivo de foco. Meu talismã agora conhece essas estradas e não preciso mais das placas. Posso encontrar o caminho até Lafayette, com a mesma facilidade que encontro meu quarto. Eu visitei o túmulo do meu pai e vi a sepultura me esperando. Obrigada por abrir essas portas. Eu agora devo invocar minha coragem e voltar para aquela colina maldita do lado de fora da plataforma de petróleo. Espero que esteja se sentindo melhor quando eu voltar. Eu sei. Eu sei. Tá. Não sei. Tá. Tá. Diário de Peroso e... Eu preciso lembrar como eles saírem de novo. Eles estão fechados por uma boa razão. Ah, já vi. Ah... Vou precisar lembrar como abrir novamente? Estão trancados por um bom motivo. Tenho certeza que ela ainda é capaz de... Sussurrar a resposta nos ouvidos das pessoas erradas. Mas não por muito tempo. Eu a verei queimar em breve. Aquela cabra negra será sacrificada para acabar com tudo isso. Então será o fim. Sem mais descerto. E, infelizmente, sem Astarte. Aqueles bons piratas de Pontchartrain que ainda naveguem pelo lago até encontrar as costas de Halle. Então é... Aquário... Sagitário. Até parece que eu sei o símbolo, né? Aquário eu sei porque é meu. Ondinha, setinha e W. É isso? Ondinha, setinha e W. É isso? Não tem. Nem tem. Eu acho que tem a ver com o quadro ali, então. E não é aqui. Estarte Artists Colony. Eu lembro de ouvir sobre a sua desesperança. Deve ter sido 15 anos ou mais agora. Eu não li o que ele falou. E... Peraí... 1080p langeou. É isso. Alguma coisa acontecer eu não estou entendendo. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu? Ah, esse aqui era muito fácil. Era só ver o lado que tinha e o que não tinha. Mas alguma coisa aconteceu. Aqui continua não tendo. Será que o quadro mudou alguma coisa? Não. Ah, pera. William, Franklin... Nora. William, Franklin, Nora. Nora, Franklin, William. 492? 492? 492? Será que tem alguma coisa que eu consiga entender de 492? Cadê? Ah, é quatro. É touro. Touro. Libra e peixes. Touro, libra e peixes. Então é mãozinha para cima, ondinha e dois Cs. Mãozinha para cima, ondinha e dois Cs. Mãozinha para cima, ondinha e dois Cs. Olha, não é isso? Será que é o contrário, então? Ah, é o contrário. Ah, é o contrário. Tô com azuda demais, cara. Vambora. Placa quebrada. Um pedaço de uma placa decorativa maior. Tem um visual escuro e queimado. Ok. Mas é só uma, né? Uma de dois. Uma de duas. Opa! Opa! Ai! Que isso? Que doideira, Manolo. O que é isso? Isso aqui eu acho que tem que atirar, hein? Não. Mas eu acho que eu não posso pisar. Não, acho que a gente... Ui! Ui! Que susto. Eu quero tentar... Acho que não dá para interagir. Ai! É, eu não posso pisar. Eu queria tentar interagir com outra porta, mas eu acho que não tinha interação. Ai, eu voltei aqui. Mas ainda falta um pedaço. É, ainda falta um. O que aconteceu? Tudo está normal de novo? Eu preciso de uma chave. E agora? É, aqui tem que colocar mais uma parte. Preciso de uma chave. Ah, aqui voltou ao normal. Tá. Aqui eu já vim. Não tinha nada. A chave de Batiste. Ai, eu não lembro qual é o quarto do Batiste. Pera aí. É, o justo do lado. Tá bom. Duas palavras para mim. Para. Bens. Ah, mas eu já entrei? No quarto do Batiste? Já, já entrei. Eu já vim aqui. Mas se eu já vim aqui, por que eu ainda estou com a chave? Porque eu não estou com a outra chave. Watch. Estranha. Tá, aqui foi o quarto que eu entrei. Já foi. Ah, tem outra aqui. Aqui está fechado do outro lado. Tá. Objetivos. Encontre a caldeira de Desseto mencionada no livro de anotações. Conserte a caldeira. Tá, eu tenho que ir para a caldeira. Deixa eu ver onde fica. Vamos provavelmente ir lá para baixo, né? Aham. Saguão, recepção, escritório, banheiro. Escadaria, garagem, adega, horta. Sala da caldeira. É, descendo por descendo. Tá. Para ajudar na live. Obrigada, Adonis. Estamos juntos? Ah, aqui eu não cheguei a vir, hein? Ou vim? Ah, eu vim sim. Estranho, porque a chave do Batiste eu ainda estou. Mas eu só estou com a chave do Batiste. Uma chave para abrir a senhorita Jackson, French Carter, e duas que pertencem a Desseto, uma para o escritório do atendente e uma para a biblioteca. E onde fica a biblioteca? Dessalana, sala, recepção, escritório. Sala de jantar, banheiro. Tá. É para cá. Eu tenho que ir. D'Ogroma! D'Ogroma! Briga! Que barulho foi esse? Ah! A outra peça está ali. Ah! Eu lembrei. A outra peça está ali, cara. Verdade. Tá, estamos evoluindo. Tá, estamos evoluindo. D'Ogroma! 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 O primo manteve uma modesta produção de tabaco, perique e anil que perdurou até a Guerra Civil. Durante a era pré-guerra, Desseto era a fonte de muitos rumores envolvendo voodoo e bruxaria. Quem cruzava pelo lago revelou ter visto pessoas dançando à noite em frente à fogueira, murmurando e lamentando. Em 17 de junho de 1862, o capitão J.W. Norton, do Exército da União, conta ter liderado um grupo de invasão a partir de barcos ancorados no lago de Pontchartrain, a fim de tomar controle de Dessert e liberar a mão de obra escrava. O capitão ficou surpreso ao se deparar com o revide dos trabalhadores, com um ímpeto nunca visto. Dessert, o relato de Norton descreve que esses homens e mulheres tinham um fanatismo furioso. Pickford, supostamente, tentou apaziguar os invasores, mas levou um tiro na confusão. Capitão Norton deixou a mansão em chamas e se retirou com seus homens para os navios. Dessert foi deixada em ruínas por muitas décadas. A posse da terra foi disputada por muito tempo e retornou para a família Ledoux em 1901. Vários relatórios policiais foram registrados nos anos seguintes, enquanto Ledoux tentavam se livrar de um acampamento de invasores em sua terra. A polícia fez várias visitas para remover os invasores, mas as pessoas continuavam voltando. Em 1º de novembro de 1907, Lagrassi, o inspetor de polícia, liderou um ataque letal para salvar várias crianças sequestradas pelos invasores. Muitos foram mortos e muitos outros foram presos. No ano seguinte, os Ledoux reconstruíram Dessert incorporando o alicerce restante e acrescentaram um magnífico conservatório de ferro trabalhado. A área de cultivo havia sido retomada pela mata, então não era mais lucrativo usá-la como uma plantação. Em vez disso, a casa foi transformada em uma colônia de artistas. A colônia de artistas de Astarte foi um grupo de artistas de sucesso que incluía figuras como o pintor Henrique Cassell e o poeta Nora Cave. O grupo também era conhecido por sua amada Crowey de Mardi Gras, chamada Piratas de Pontchartrain. Em 29 de setembro de 1915, um furacão tropical devastou Louisiana, fazendo o lago Pontchartrain inundar Nova Orleans. Devido à localização remota de Dessert, levou quase duas semanas para forasteiros saberem que a colônia artista estava abandonada. Os 12 artistas residentes haviam sumido sem deixar rastros. A mansão vazia de Dessert ainda permanece na margem do lago Pontchartrain, com grande parte de sua fachada de templo ainda intacta. Atualmente, a família Ledocs não tem nenhuma intenção de reformar a casa. Ok. História inteira. Tudo ali. Pontchartrain. Tchachachain. Como faço? Eu, na vida real, daria um tiro naquele vidro. Ou, sei lá, bateria. Pega isso aqui, bate lá. Oxi. É, não tem nenhum mecanismo aqui, nada que eu... É, não tem nenhum mecanismo aqui, nada que eu... É, não tem nenhum mecanismo aqui, nada que eu... Filhos da mãe... Empurra, empurra com o pezinho, dá um chutinho. Tchachachain. Ai que susto! O que é isso? Cadê minha 12? Não! Minha espingarda! Vai! 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 Ok. Ok. O que é que está acontecendo? O que é a 1? Eu quero! É o mundo invertido. Cadê a 11? Eu voltei naquele começo. Agora eu vou poder ir lá no Coiso. Aqui não dá para subir. Agora eu vou poder ir no Coiso, eu acho. Vamos ver se a chave funciona lá. Se funcionar, a gente consegue a segunda parte. Do quebra-cabeça lá. E tem uma escada também que eu não sei bem para onde eu vou usar ela. Ah, mangueira de água. Compreendo. Compreendo, compreendo. Só que não. O que eu faço com essa escada, senhor? Subo. Hum, é um atalho. Compreendo, compreendo. Aham. Tá. Aí a gente coloca aqui. Aham. Aí a gente... Liga... A mangueira. Aham. Eu vi um bicho ali. Gatinho, gatinho. E aí... Aí... Pegamos a última parte. Placa quebrada. Dário Ah, não é por aqui, né? Tem um atalho Tem um atalho É você, satanás O gato da bruxa do 71 Última parte Tá, deixa eu ver o desenho aqui no livro Livro de anotações Será que é esse aqui de baixo? Não parece ser esse aqui de baixo Peraí 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 Ah, é ele sim, pô É ele sim É que ele é escuro É ele sim Tá, então ele fica É tipo um cara segurando alguma coisa Pro lado direito Ele tá segurando Pro lado direito Então fica dois vezes Um contra o outro É isso Pro lado direito E outro pra baixo esquerdo Isso aqui parece que tá certo Tá, tá, tá Vamos lá. Não, não é isso. Havia algo no livro comum sobre isso. Aqui. Não, tá certo. Aqui. Aqui. É isso. É isso, não é? Parece ser... O desenho tá certo. Será que tem alguma parte que não tá? Ué, o desenho tá certo. Não tá certo? Tá certíssimo. Eu acho que esses cantinhos que não estão... Ah, eu acho que esse cantinho aqui, ó... Ele é aqui em cima. Ou no... Espera. Ah, esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui, certeza. Aí, eram os cantinhos. Encontra o número do talismã. O quê? Ou talvez ele só pariu em um lugar muito preciso. Ah... Tá. Não consigo mexer nisso aqui agora. Seis, três, quatro... É isso? E aí, é... É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Calma. Pera. Seis. Calma, eu não sei se é isso. Ah, o pequeno é três... Quatro, seis o grande. Tá. Três, quatro, seis. Quatro, seis. É o quê? Aqui? É o quê? Calma aí, que eu não entendi. Encontre a caldeira... Ah, não. Aqui, ele falou de alguma coisa, mas eu não li. Tudo. Aqui, ele falou alguma coisa e eu não li. Alguém sabe o que ele falou? Boa noite, Clementine. Ah, que foi isso? Ih, abriu o portal do nada, velho. Por quê? Oh, meu Deus. Arma carregada, carregada. Só queria saber como que eu uso o machadinho, que até agora eu não entendi. Procure pelo Jeremy na colina maldita Depois da plataforma de petróleo Bom, a plataforma de petróleo parece ser ali, né? Ou não? Não sei Só ver se eu não tô deixando nada pra trás Boa noite, Moisés Sabe o que não apareceu nesse jogo ainda? Um boss Dá nem pra interagir com o cadeado Mas eu acho que em algum momento Vai dar pra interagir Relatório da plataforma de petróleo Maio de 1923, 21-27 Segunda-feira, tudo certo Pronto para entrega Manutenção A bomba de óleo necessita de reparo Qualquer interferência causa grandes vazamentos A menos que haja manutenção preventiva Terça-feira Envio atrasado, mas entregue Manutenção Reparar ponte próxima de quebrar Quarta-feira Relutantes Garimpeiros concordam em Mostrar o túmulo ao Sr. Hartwood Um pintor Que leu sobre nossas descobertas no jornal Ele pretende voltar amanhã E tentar achar uma maneira de entrar Quinta-feira Os esforços do Sr. Hartwood Atrasaram Os trabalhadores parecem nervosos Com a presença dele Hartwood prometeu não voltar ao complexo Em vez disso Ele aceitou uma oferta de Lofser O capitão do barco Que pretende levá-lo ao local amanhã de manhã Com sorte, esse será o fim E o trabalho poderá continuar Manutenção A ponte da torre de óleo Ao bairro Desmoronou Existe suspeita de sabotagem É o diabo que nos guia agora Tá bom? Que isso? Nada Hum, munição Gaveta vazia O que é isso? Guate, uma gaveta Tipo, super Tipo, escondidinha E não tem nada É sério isso? Tá bom I need the key Need key Pra variar, né? Tá bom Salve, Thaís Salve, Joel Tudo bem? RB ou F no teclado Que usa machadinha? RB é com a mesma Ah, obrigada Tamo junto O jogo não ensinou isso, pô Mas eu podia ter tentado É que eu fiquei com medo de, de repente, atirar Ah, eu sei lá Só viagem minha mesmo Hum Nossa, essa lan... Chave do cais Hum Essa lanterna Não tá iluminando muito bem, né, cara? Não tá Deixa eu destrancar isso aqui Porque, né? Se precisar Lançar aquela fuga braba Ok Ok Ih, eu dei o lago Ou será que é o morro? Não dá pra subir Tem uma interação ali? Como que interage ali? Ah, é de jogar Tá Tá, vamos usar a chave Eu acho que é... Desce, filho Vai, filho É sério? Bugou? Ele não desce aqui? Ah 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 Tá, eu não consigo ir por ali também Pode ser amessado Mas não tem inimigo Tem inimigo? Tá Deixa eu ver se eu consigo usar essa chave que eu peguei aqui Isso significa que eu tenho que descer aqui? Ih Arma Mas eu prefiro machado Eu prefiro machado Aí Que isso? Alavanca Ah Cura Ai, tá lotado Não Ter que deixar a cura pra trás É uma tristeza sem fim, cara O coração chora Opa Caminho errado Pega Bicho 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 Acho que ele sabe tocar mais Chega Está estranho O que passa? O cara, essa lanterna não está iluminando muito não A porta aqui não abre Tem coisa aqui Arma? Não, eu prefiro meu machadinho Aqui não tem nada E eu troquei de arma sem querer Be here Be here Be here O que está acontecendo? O que? Eu achei que dava Eu não perdi quase nada de vida Não me li Bravo Ele não vai sair não? Nossa, é o brabo do... Ih, meu machado está quebrando Meu machado está quebrando Deixa eu trocar Tem uma vassoura aqui, é isso? Dá para brigar com a vassoura também Com a pá Ok, ok Acho que eu quero brigar com a pá Ela deve ter mais alcance Ou não, não sei Nada Nada Deixa eu explorar as casas aqui antes Ih, tem um bicho ali Ela quebrou Minha ar, minha Virre Eu sem meu melee não sou nada Eu quero meu melee Pega um cano desse aí Tá tocando musiquinha É tipo, safe room Mas não tem nada Mas não tem nada Pessoal, não esqueçam de deixar o likezão Quem ainda não deixou o like sem ter esse dedo no like Que ajuda muito o canal Muita Lotado Tô com o likezão Tô com a musiquinha Tranks aqui Tá, aqui eu vou passar Eu quero passar agora? Quero Vixe, tem gente aqui Eu quero que tinha um negócio pra tacar nele Nem vi Taca o tapete Taca o tapete nele Tá, aqui era só colecionada Aqui era Pior que era só colecionada Ok Silent Hill 2 Não é pra cá também Uai Ah, é pra cá, né Óbvio Mas já que eu já vim até aqui Ah não Meu machadinho ficou lá pra trás Eu vim aqui Vim, né Vim Agora é pra cá Para esgueirar-se Por que eu iria querer me esgueirar? Ah, fica tranquilo Ela vem Eu não quero gastar minha munição com você, seu trouxa Tem item pra tacar pra cá Vim, vou pra lá pra tacar Vim, vou pra lá pra tacar Vim, vou pra lá pra tacar Vim, vai Vim Viu 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 Tá, agora eu peguei Viu 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 Tá, agora eu vou tacar Vou tacar também Tacar 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 Tá pegando fogo Bicho Solta E mo Tô 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 ... Eu tinha um negócio de tacar aqui, cara. Deixa eu beber uma bonita. Eu não vi. Minha voz ficou baixa? Eu acho que estou falando mais baixo. Eita! Minha voz ficou baixa. Ah, agora? Jerônimo. O que é isso? Pano resistente? Item importante. Ah, entendi. Interessante, interessante. O que é isso? Munição, cara. O lugar está quente. Não, não. Não, não. O que é isso? Não, não. O que é isso? Não, não. Não, não. Tá bom. É o maldito que Jeremy falou sobre esse livro. É o maldito. 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 esse lugar e seus... loonies. O mesmo acontece por o não-sense com o Jeremi. Em meus olhos, nós finalmente conseguimos combinar o wild ride dentro de todos nós. Bom, eu estou feliz de encontrar o diafim tão harmonioso. Espero que você não me importe de me arrumar as coisas bem. O negócio do Jeremi, isso é. Este quarto parece além das minhas capacidades. Boa sorte, detección. Espero ver você mais em breve. Ok. Cuidado, eu ganhei uma conquista por apontar a arma para ela. Cuidado ao balançar essa coisa. Que da hora. Ok. O que é isso? Bagnet. Eu diria mais que é um Bagnet. Tá. Para onde eu estava indo mesmo que eu já esqueci? Ah, para a sala de Star. E é por aqui mesmo. Deixe-me só dar uma olhada. porque tem uma porta para lá também. O meu caminho é esse. Mas, contudo, entretanto, tem mais diálogo com a coisinha ali. Uxi. Tá, eu vou para o meu caminho primeiro e aí depois eu venho para cá. Ai, não. Eu estou curiosa. Espera aí. Eu estou curiosa, cara. Vai que aqui é bônus e eu não tenho como vir mais. salve pandismo, Mr. Matt, Notts, Bart. Boa noite, gente. Vocês escutaram isso? E desce, tem como? Não. Desce, 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 desce. Ok. Ok. Seringa do seringuejo. Tá, aqui está trancado. Ok. Esse não é o nosso caminho, né? Mas, sabe como é, né? A curiosidade... Putrefação... Sobre a banalidade do mal. Aí jaz a virtude e total irreverência. Pensamentos em... Caltos de luminosa indiferença. Mas não culpes a fera que fomos outrora. A que a ciência tanto se refere A toda hora. Não uns ímpios repletos de sinas. É tu que em pé um sorriso iluminas. Nossas boas intenções Postas de lado. Como base para nosso orgulho Arquitetado. Solidão sem sol. Não siga essa luz perversa. Profetas da confiança Que sempre se dispersam. Escuta-me Pois todos carregamos Essa distinção. Assim Temos que Seguir sozinho Na escuridão. Ok. Eu adoro rima, cara. Eu adoro quando rima. Hum, destrancamos. Onde que estamos? Já nem sei mais. Ah, nossa. Tá, deixa eu ir agora Para o meu caminho De verdade, verdadeiro. Tá, vambora. Nádegas. E isso aqui? Ah, tá. Chave. Tinha mais diálogo. Ai, tinha mais diálogo. Mas ela foi embora. Um brilho longínquo. Eu não li. Eu quero ler. Não sei se dava para ler ou não. Tá, deixa eu ver Onde que é a sala Que a gente precisa ir. É ali no finalzinho. Ah, ali é o... Aqui é o... Tá, eu não. Eu vou direto para o objetivo. Foco. Determinação. Boa noite, senhora. Vem sempre aqui? Bem sempre aqui? Tem algo que está faltando. Hum, dá para enfiar algo ali, ó. Porta, 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 porta. Banheiro. E a vistinha. Cadê a Jill? Para esvaziar a banheira. Tem nada nesse banheiro? Tipo, nada? Tipo, eu vim aqui... Tem nada? Aparentemente, não tem nada. A menininha! Da demo. Cozê, tozê, outubra, noite. O que você tem lá? Você desenha alguma coisa? Nada especial. Eu só estou cansado. Eu conheço você de algum lugar. Eu lembro você, Sr. Conby. De onde? Não se engança. O que você tem lá? Cassandra não gostaria. Ela não gostaria de nada. Ela não gostaria de nada. Você sabe onde ela está? Eu gostaria de não falar sobre isso. Isso me fazia me irritante. Além disso, ela vai voltar depois do fevereiro de St. John. Você acha? St. John. É tudo na página, Sr. Conby. E muitos dos que dormem na terra de Deus e vão se despertar. Alguns para uma vida mais forte e alguns para uma maldade e uma maldade mais forte. Tudo bem. Eu vou agora, se isso é ok. Eu não gosto de ficar muito tempo no mesmo lugar. Sr. McCoffee pode me encontrar. Ei. Ele está com você? Não todos precisam ser salvados, Sr. Conby. Sr. Conby, você deveria saber isso por agora. Ok. Desculpa. Suspeita. Menina demônio. Essa menina bem suspeita. Eu tenho que colocar algum remédio. Está faltando dois frascos. Eu não acho que eu tenho tudo que eu preciso. Ok. Seu remédio. Sra. Beauregard. Sra. Beauregard. Fui buscar seu remédio no correio hoje. Como sabe, ele precisa ser administrado pelos auxiliares para a sua segurança. Eu deixei a caixa no quarto da Lotte por enquanto. E tenho certeza de que ela encontrará a Sra. Beauregard o quanto antes. Sra. Beauregard. Encontre a chave da caixa de remédios no quarto da Lotte. Lotte. É Lotte ou Lotte? É outra das caixas estranhas padlocks. Pois é. Hum. Hum. Tá. Um agente achou. Aqui mesmo. O watch. Preciso de mais um. Mas se eu encontrei um aqui mesmo, será que o outro está aqui? Não, né? Não tem mais nada aqui. Né? Agora eu não lembro de onde eu vim. Eu acho que eu vim dali. É isso mesmo. Um pequeno perigo. Não se preocupe, Grace. Vai jogar o seu jogo. Vá grunhir e berrar com os outros. Não ficarei com ciúmes. Haverá mais bailes de máscaras. Porém, eu adoraria se você terminasse minha máscara para o banquete. Com amor, Ruth. Oh. Por que ela parece tão familiar? Eu pensei que o outro vidrinho estaria aqui, sabe? Uma desilusão. Não tem mais nada aqui, né? Opa. Dá para fazer alguma coisa aqui. Ah, só para pegar. É colecionável. Tá. Não tem mais nada aqui. Não tem nenhuma pista? Pistosa? Sobre o puzzle? Pistosa? Então, eu já fui nas... Todas as portas, né? Tá, deixa eu só dar uma olhadinha. Eu peguei algum documento que pudesse dar alguma pista sobre o puzzle. O que é isso? Parece que eu escutei um barulho aqui. Não. Ah, não tem mais nada aqui. Eu preciso encontrar um breguenite de enfiar. Ué. O que eu faço agora? O objetivo... Chega de falar. Encontre a caldeira de Derseto mencionada no livro de anotações. Encontre a chave da caixa de remédios no quarto da Lotte. E encontre a combinação da tranca. Eu acho que eu vou no quarto da Lotte, então. Qual que é o quarto dela? Gracie, Cassandra, sala de estar. O apartamento do Sr. Gray. Aquele quartinho aqui ainda continua trancado, né? Deixa eu ver. Ele continua trancado. Deixa eu encontrar. O quarto do Sr. Gray. Ruth. Quarto vazio. Quarto do McRae. Tratamento. Sr. Gray. Ah lá, quarto da Lotte. Tá. Então a gente tem que descer. É o quê? Vocês estão derretendo também, gente? Vocês estão compartilhando esse derretimento comigo? Tá. A gente tem que ir reto, 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 reto toda a vida. Vamos lá. A livraria. Eu peguei a chave da livraria. Lembra? Eu já vim aqui. Eu tô louca. Ah, eu já vim. Tô louca. Tô muito louca. Tá. Quarto da Lotte fica para cá. É, então. A caixa de remédios, ela está aqui. Eu lembro que tinha uma... Opa, o que é isso? Relógio da enfermeira. Eu lembro que tinha uma dica aqui de onde estava a chave. Não tinha? Deixa eu ver aqui. Nos documentos. Nossa, quanto documento. Dívida duradoura. Diário da Lotte. Aqui. Passei o dia todo procurando por diário. Eu devia ter tomado conta dos outros. Mas temos que falar... Cassandra está chateada porque não entreguei a ela o último pacote de remédio para a dor que o EITS trouxe do correio ontem. Eu teria dado a ela, mas a empresa não enviou novas chaves dessa vez. Então a caixa está lá simplesmente em cima da minha mesa. Eles devem ter imaginado que a essa altura já teríamos muitas das suas chaves engenhosas. Só me lembro de ter visto uma ultimamente. Gracie estava brincando com ela no grande salão. A menos que ela apareça sozinha, teremos que esperar. Ah, eu tenho que ir no grande salão. Eu não fui até agora nesse tal do grande salão? Mas, oxe... Onde que fica? Ali, ó. Ali, ó. Aqui é o quê? Aqui é a banheira. Tá. Sala de jantar. Ah. Ah, aqui é o grande salão. Eu não peguei uma chave aqui? Uai. Eu lembro de ter pego um negócio aqui já. Chave da caixa de remédios. Ok. Vambora. Corre, filho. Corre. Ah, é aqui, né? Beleza. Aí, pegamos o último. Bora. Eu acho que é pra cá, se eu não tô louca. Privado, não entre. Eu não tinha reparado nessa sala. Ah. Abrimos. Olha o atalho. Olha o atalho, sons. É aqui? Não é aqui, né? É nessa aqui. Dá. Ah. E aí, moleque? Com o número nos rótulos? Ah, dois, cinco, sete. Sete? Que número é esse? Dois, cinco, alguma coisa, sete. Dois, cinco, alguma coisa, sete. Mas isso não me diz nada. Com isso aqui, por exemplo. Ah, diz sim. Pera aí. Nananã. Aqui. Só que eu não sei qual que é essa alguma coisa. É peixes. Gêmeos. Leão. Que número é aquele? Dois, cinco, um, sete? Será que é um? Ah, pode ser um. Pode ser um. Pode ser sete também, de novo. Né? Tipo, um sete de cabeça pra baixo, me parece. Dois, cinco. Ah, é dois, cinco, sete. Dois, cinco, sete. Aí, só tem três números. Só tem três breguenaitos. Pera. Então é o que mesmo? Czinho pros lados. Dois, dois pontinhos. Czinho, dois pontinhos. E... Cabecinha com cabelo. Então, dois Cs, dois pontinhos, cabecinha com cabelo. Dois Cs, dois pontinhos, cabecinha com cabelo. Ai, meu Deus do céu. Placa quebrada. Dolly. Mais um puzzle resolvido. Aqui tinha alguma coisa pra resolver. Eu acho que essa placa quebrada é lá na sala de... Nossa, que boneco assim. Tem alguma coisa aqui. Ih, tá brilhando. Não, não tem nada. A cabeça da boneca caiu. Tá, aqui não tinha nada, né? Ok. Eu acho que é lá na sala da caldeira que põe essa peça. Ou é aqui? Não. Eu acho que é lá na sala da caldeira. Então, logo... O que sobrou de objetivo? Encontre a caldeira de Derseto mencionada no livro de anotações. Tá. Ok. Então, falta só um objetivo agora. Cadê o livro de anotações? Livro de anotações? Não entender isso. Não, 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 não. A caldeira no porão me levaria até o cemitério. Tá. Vamos na caldeira. Obrigada pelos 14 meses, saída. Muito obrigada. Caldeira é descendo tudo, né? Sala da caldeira. É descendo tudo. Obrigada, boa noite, Thaís. Mais um jogo pra relaxar. Pior que o jogo tá gostosinho, cara. Eu confesso, assim, que de terror mesmo, não tem muita coisa. Mas ele é bem gostosinho. É seguindo reto, né? Mas o que tem aqui mesmo? Need a key. Ah, aqui tem need a key. Os puzzles do jogo são muito gostosinhos de ir resolvendo, sabe? E a história também tá super interessante. Eu desço por aqui? Tem um papel aqui? Ué. Sabe, senhor Waits, eu vi um pedaço da placa que a Lisa quebrou. Acho que ela tem escondido os pedaços. Ela não é muito boa nisso. Só jogou na salinha com todas as ferramentas atrás da caldeira. Eu deixei lá. Não quis recolher enquanto ela estava olhando para não a envergonhar. Em vez disso, nós subimos e jogamos gamão. Eu a deixei vencer, pois ela estava muito chateada. O pedaço parecia com aquele em exibição no quarto da Cassandra. Você já sabe sobre esse, não é? Ou sua visão é tão ruim assim? Espero que não se sinta mal sobre seus óculos. Você só parece idiota quando aperta os olhos. Talvez se tivesse mais olhos, veria essas coisas. Gostaria que você tivesse todos os olhos que precisa. Sua melhor favorita hóspede, Grace. Mas eu não consigo passar aqui, né? Porque eu não tenho... Eu não tenho... É outra pedaço para o talismã. Como a outra, ela está rompida. Estou esquecendo alguns pedaços. Tá, então... O outro pedaço... Eu já esqueci na sala de quem que estava. Preciso olhar. Boa noite, Hawke. Não, não, não. . . . A CIDADE NO BRASIL Ok, coisas estranhas acontecendo. Ah, eu preciso de um botão. Tá, eu tenho que ir na sala, no quarto da pessoa que a menina mencionou. É, tá trancado. E eu já esqueci. Pedaço de placa. Tá, Sr. Wage? Que a Lisa quebrou. Acho que ela tem escondido o pedaço. Ela não é muito boa nisso. Ela jogou na salinha com todas as ferramentas. Atrás da cadeira. Eu deixei, não quis recolher. Ela estava olhando para a mão envergonhada. Em vez de subirmos e jogamos com a mão. Eu deixei ela vencer. O pedaço parecia com aquela exibição no quarto da Cassandra. Em exibição no quarto da Cassandra. Então, Cassandra... Você já sabe, não é? Sua visão é tão ruim assim. Espero que não sinta sobre o óculos... Tá, então eu preciso ir no quarto da Cassandra. Cadê o quarto dela? McFrey... Recepção... Nã-nã-nã... Lote... Pá-nã-nã... Grace Cassandra... Tá... Temos que subir. Opa, eu apertei sem querer o dash. Que aí a gente passa reto... E vira ali para a esquerda. Cassandra! Que fez a zona toda! Essa mesma! Você conhece ela? Sala de estar... A gente acabou de sair do quarto da Cassandra. Esse aqui é da Grace e o próximo é da Cassandra. A gente acabou de vir aqui e resolver... Ah, já foi esse... Já foi, já resolvemos... Tá... Já foi. Recoloque a válvula para desligar o vapor. Conserte a placa decorativa. Mas a válvula... Eu não faço ideia de onde ela esteja. Ah, não lembro de algum momento ter falado da válvula. Diário... Consertando a caldeira. Vi seu aviso na sala da caldeira. Informe que o senhor Chance não voltará. Não tem o que fazer lá. Mas você pode pegar uma válvula da adega se quiser. tentar interromper o vazamento. Adega? Sala... Galeria... Quarto... Banheiro... Uhum... Visitas... Banheiro... Recepção... Escritório... Saguão... Jantar... Enfermaria... Escadaria... Dispensa... Será que é dispensa? Não... A adega... A adega está fechada. Tem que descer tudo. Mas a adega está fechada. E onde eu consigo achar a chave da adega? Eu ainda não tenho nada para enfiar aqui, né? Não... Essa espátula... Tem alguma chave... Algum lugar que eu vou conseguir usar ela. Escada de serviço... É... Deixa eu só ver o negocinho... Ué... Tá certo isso aqui? Não, não tá... Ah... Ali é a escada... Aqui tá... 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 Tá trancada... Vai para o apartamento dos Greys... Não, tá... Tá... Aqui é o que mesmo? Hum... Tá... Temos que descer... Temos que descer... thingy... é o que eu tô fazendo aqui, né? Liga, Waze! É o que eu tô fazendo aqui, né? Aí... Agora pra descer... a gente segue reto sair exatamente no mesmo lugar e a gente desce aqui e aí, Fábio pessoal, não esqueçam de deixar o like sempre ajuda pra caramba o canal muito obrigada é isso, né? agora a gente vai reto e desce de novo a escada de serviço e a gente vai dar a linha de frente pra adega mas eu acho que a adega tá trancada será que tem algum documento que fala sobre a chave da adega? dívida dourada lote, livro de anotações plantação, talismã consertando a cadeira, preciso voltar sobre banalidade do mal seu remédio não funcionário paciente um pequeno pedido pedaço de placa pequeno pedido é o que mesmo? não se preocupe, Grace vai jogar seu jogo vai grunir e berrar porém, eu adoraria se você terminasse minha máscara para o banquete root root? hum mas tá trancado aqui aqui tá trancado? tá trancado seria pra entrar ali no grande salão mas eu posso dar a volta eu posso dar a volta dedada dedada no like aqui é o que mesmo? ah, aqui é a biblioteca deixa eu só ver se eu tô indo no lugar certo é, ó aí a gente entra aqui ok eu acho que é esse o caminho aí a gente vem aqui ok e aí ah como chega no quarto da root? tá tudo fechado poxa calma que agora eu tô aqui tá trancado tá, vamos dar mais uma olhada nos objetivos tá, tem que colocar a válvula pra desligar o vapor mas a válvula tá conserte a placa decorativa na caldeira ok vamos na adega, vai vai que agora mudou alguma coisa vai que eu acho a chave por lá é aqui a adega? acho que sim tá, aqui é o lugar que eu tenho que consertar e aqui é a adega é e eu preciso da chave porta trancada a ferrolhada porta bloqueada peraí gente peraí gente escritório de atendente escritório de atendente sala de visita então tem dois puzzles que eu não resolvi é porque aqui ó tá trancado eu acho que eu tenho que ir atrás desses puzzles então vamos lá recalculando recalculando o percurso tá, vamos lá grande salão banheiro biblioteca sala de visitas rute quarto vazio sala de tratamento escritório docinho doutor gray ok, ok horta quarto da mag vamos praquele sala de visitas é pra cá deixa eu ver hum não, não é banheiro como que eu cheguei naquela sala de visitas ah, aqui aqui? é por aqui a gente vem aqui aqui ah, aquela porta aqui aqui daí aí moleque doido vamos lá instrução da lente barlow para dobrar a amplificação de seu telescópio simplesmente encaixe a lente barlow em seu instrumento então mova os controles de ajuste fino para regular a distância entre suas lentes para isso olhe pelo visor ocular e procure uma posição em que a imagem fique nítida e pareça plana quando o ajuste estiver correto seu telescópio mostrará uma imagem nítida e perfeitamente amplificada de eu compreendo chave da adega progresso o que é isso? tá, vamos ver eu não tenho a lente eu não tenho a lente tá mais um puzzle eu não tenho a lente mas agora temos a chave da adelga nossa nem lembrava disso aqui mais dessa porquinha é uma esculpeta 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 Interruptor, item importante. Será que isso aqui enfia na bolota? Não, enfia aqui. Funcionou. Eu estava escutando mesmo um barulhinho de energia. Pegamos a valvulita. Partiu, mas eu não estou gostando muito desse breu. Eu escutei. Pega pá, pega pá. Não, eu com o Melee sou outra pessoa. Eu acho. Só não estou enxergando. Não, faltou só acertar. Se pega. Se pega, nossa. É que não pegou. Música dramática. Meio não agente isso aí, tá? Onde está o corpo? Aê, caçamba! Agora a gente tem que arrumar o desenho. Vou dar uma olhadinha no desenho antes, né? Livro de anotações. A igreja fica em cima, a igreja embaixo, a igreja embaixo, a esquerda, o sol meio à direita. Tá. Tá. A igreja fica meio que aqui. Aí a gente vai montando. Isso aqui fica aqui, eu acho. Eu acho que preciso dar mais uma olhada. Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tá, isso aqui é aqui mesmo, né? Não, isso aqui não é. Isso aqui é aqui mesmo. Mas esse aqui eu acho que eu acho que é aqui, isso, dá-lhe. Eu acho que dá-lhe, né? Não é, esse aqui não é aqui. Acho que dá-lhe, né? Tá, preciso dar mais uma olhada. Preciso dar mais uma olhada. É, parece que encaixou. Tá, deixa eu dar mais uma olhada. Então, aquele bem riscadinho preto fica tudo aqui na parte de baixo. E o negócio do sol, as pontas, fica para a esquerda. Tá, então aqui já está legal, é isso mesmo. E isso aqui é a ponta do sol. Calma. Acho que estava certo. Não. Acho que isso aqui... Ah, sim. Pera, 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 pera. Tamo quase. Falta só enxergar. Algo de errado não está certo. Isso aqui, ó. Isso aqui fica para cá. Eu acho. Aqui embaixo está tudo certo. Isso aqui tem as pontinhas do sol. Parece que é isso mesmo. Faz o menor sentido. Ok. Ué, mas não tem dica de número? Ué. 5, 7, 9. 5, 7, 9. 5, 7, 9. 6, 7, 9, 9, 9. 6, 7, 9, 9. 7, 9, 9, 9. 7, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 17, 14, 17, 14, 20, 14, 15, 19, 18, 19, 19, 20, 21. Uma outra sala. Deve ser um caminho para uma outra das memórias de Jeremy. É lá na... É lá na adega. Ué, é na adega, não é na adega? É na adega. Acendeu aqui. Era a adega. Ué. Virou outra coisa. Eita. Você está ficando bom nisso. Galera, não esqueça de deixar o likezão para dar uma força para o canal. Muito obrigada a quem já deixou. Cara, o jogo pode não estar assustador, mas está bem interessante. Tem caminho para lá. Tem caminho para cá. E essa grade aqui? Cuidado com a mula. Eita. E aí, tem alguma coisa aqui? Tem nada aqui. Tá. O morto está aí. Não, tirando isso. Tem um caminho para cá. Hum... Technology. É bom. Mas Jay. Umですね. Uh. Ah, Calma. Um os Me Yourpres. Oh, eu não peguei espingarda, cara. Ops. Agora o que temos aqui? Porta oca. Tem algo que está faltando. Está faltando algo. O que é isso? Isso não pode ser certo. Ficou. Ah não, minha marretona vai quebrar. Ela é tão maravilhosa. Não. Dava para atacar essa Breganites. Isso aqui está com uma cara estranha. Isso aqui está com uma cara tão estranha. O portão não abre. O que é isso? Munição. Está faltando mais dois, né? E aí, eu faço o que? Eu vou para onde? Ah, tem uma passagem ali. Procure por Jeremy na capela. Investigue o pequeno salão. Tem um caminho aqui, né? Munição. Opa! Uma corinha. Uma corinha. Manda um salve para os meus amigos que estão acompanhando. Nossa, mas esse aí é... Direto do filme do tempo. Ah não, velho. Bebe uma biritinha. Ah não, cara. Que isso? Não, que isso? Eu não consigo. Eu não consigo sair daqui. O chão é tipo lodo. E eu... Não consigo... Ah, mano, que sacanagem isso, tá? Que sacanagem. Acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida. Acabou com a biritinha. Acabou com a biritinha. Tem uma biritinha só. Ah, tipo. Filo. E aí... Ah. 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 Cáscicker. Ah, não, 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 não Hum, cara, esse mapa aqui fez eu gastar todas as minhas curas e munição Tudo que eu estava economizando durante todo o jogo Ah, mas eu acabei de pegar meu milizinho Mais cura, tá bom, tá bom O que é isso? É de jogar, é de jogar Vem pra cá, vem pra cá É isso? É dilso que eu estou falando Estrategia Hum, tinha mais um coisa aqui Opa, eu buguei a câmera toda aqui Tá, tem um buraco pra eu passar Não tem mais nada? Uma curinha, um itemzinho Pelo amor de Deus Vamos na boinha Tranquilinha, tranquilinha Isso aqui está com cara de arena de bosta Tá, e eu não peguei a carabina Eu só quero deixar isso bem claro Se isso aqui não é uma arena de bosta Deveria ser, porque caraca Crucifixo arma? Ah, tá, eu achei que eu ia, tipo Saca? Mas não é isso Tá, tem o caminho pra lá Você literalmente usa o crucifixo como uma arma Hum, munição Eita, tem um caminho aqui, hein Um caminho doido Tá carregada já, já? Eita Ah, outra peça Eu enrosquei? Ah, mano, bugou Não Ah, não Mentira Vai morrer no bug mesmo Ui, desbuguei Desbuguei Mas levei dano pra caramba, né Por causa do bug O crucifixo é forte, cara Olha, eu matei o cara E não gastou tudo Dá pra faltar um Sua, seu cruxo Uma retona Não, mas o crucifixo Ele é muito bom Um caminho pra cima Cura Tá, uma beritinha Mentira Não quero deixar a beritinha aqui não, hein Peguei Eu sabia Não parece bem Boss Ah, é super Já O que é isso? Ah, quebrou a minha cruz! Pera, tem mais coisa no cenário para eu usar, calma. Pega! O que é isso? O que é isso? Já bebi uma biritinha. Pega a outra. Trunks. Mais cura. Isso aqui bugou, isso aqui é de tacar, não é? Não é não? Ah, não é. É só enfeite. Eu fiquei tentando pegar para tacar nele. Ok. Agora abriu aqui. Oh, meu Deus. Desce. Boa noite Anderson. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, sempre ajuda para caramba o canal. Muito obrigada. Deixe o seu like. Nada aqui. Ah, aqui coloca dois. Provavelmente coloca dois para pegar o terceiro. O que é isso? Ué, não dá para girar? Não consigo girar igual o outro girava. Tá, então está errado. Essa é a tal da Mulan? Ah, era para baixo mesmo, como eu tinha imaginado. Aí, é isso. Pelo jeito não é isso, né cara? É isso. Essa é a tal. Boa noite. Boa noite. Tem outro caminho. Boa noite. O que foi? Boa noite. Hello. Meu Deus, cara, eu rasguei aqui Não consigo sair aqui Eu vou morrer Eu vou morrer A primeira morte A gente nunca esquece A primeira morte Acho que eu tenho que sair correndo pra frente E não pra trás Ela tinha caminho pra cá também Mas aqui não é caminho Aqui era pra eu entrar e ficar presa também E morrer Entendi Era pra ter feito isso, mas aí bateu a covardia e eu voltei E pegamos as três partes do puzzle E isso aqui Bateu o respeito A cova ardei demais Olha que eu vi os bichos brotando A cova ardei Vai, cadê a porta Ah, que susto Tá Tá É, tá certo, não tá certo? Esse aqui parece que é aqui mesmo Mas então Mas então De repente Não Eu queria colocar pro lado Ele não vai Ah, tem que ser assim Ah, entendi Agora sim Aí, moleque Uai, quem é esse ser? Ela vai falar Ela vai falar alguma coisa É Jeremy O que você está fazendo aqui? Todo mundo está procurando você Eu sei É uma grande maldade Ninguém vai entender Eu estou apenas tentando manter o mal Eu vou ficar com você 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 Você tem que voltar comigo Você tem que voltar A sua irmã está esperando Emílie? Por que você... Meu irmão Eu vou fazer isso pior O que está acontecendo, Jeremy? Como é isso acontecendo? Eu fiz uma promissão Eu fiz uma promissão Com algum... O homem escuro Quem é ele? Não, 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 não diga o nome dele. Ele pode nos ouvir. Ele está sempre ouvindo. Vixe. Jeremy, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu prometi ele tudo. Quando o sol se acima, eu vou ser chocado em seu templo de deserto para uma eternidade. Ele. Mas pelo menos o mal que o sol se acima e o descanso não vai impedir a ninguém fora daquele lugar. Você está agindo louco, Jeremy. Eu quero te ajudar. Não há nada que você pode fazer. E o que é tudo o negócio sobre Terraueia? Por que você quer ir lá? Eu não posso ir lá. Não é permitido. Mas você quer ir lá. Posso ir? Me diga, vai me ajudar a romper o seu pacto? Ou seja, há algo ali que iria ajudar? Por que você me daria esperança? Isso é tão cruel. Ok. Parece que estamos indo a algo aqui. O que eu devo... Olha lá! Bande-se! Rua! Não deixe ele te levar! Por favor. Eu vi tantas ocorrências estranhas ultimamente. Memórias explodindo e virando realidade para, então, se queimarem como lâmpadas gastas. Paisagens oníricas despencando das estrelas e afundando no mar. Portas que levam a lugar nenhum e absolutamente todos os lugares ao mesmo tempo. Com todo esse devaneio, eu gostaria de pensar que existe uma chance de você ter encontrado uma maneira de continuar vivendo. Assim como eu aprendi a navegar com o meu talismã, talvez, com todo o seu conhecimento, você soubesse de uma maneira. Uma maneira de me encontrar novamente. Talvez, em Toriria, com todo amor, Jeremy. Ah, chave de bagagem! O baú. Ela está morta. Não importa como morreu, ela parece paz. Ok. Vamos lá no quarto do Jeremy. Onde que era mesmo? Acho que é aqui. Aqui? Não, é o próximo. Aqui! Nossa, agora as coisas começam a conectar e você fica, tipo... Ok, ok. Bora aí pra biblioteca, bora. Onde que a biblioteca fica mesmo? Biblioteca, biblioteca. Cadê? Sala, pequeno... Ali, biblioteca. Um abaixo. As coisas começam a fazer sentido, as coisas estão se conectando e uma conexão conexuosa. Esse urso vai me atacar em algum momento. Eu sinto. Deixa eu ver se eu estou no caminho certo. Sim. Ué, não era aqui? Era aqui. Hum, hum. Hum, hum. 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 Tchau, tchau. Tchau. Só tem um botão para mexer. Não entendi, eu acho. A música toca? E aí? Ela para. O que ele falou? O negócio toca. Tá, esse eu não entendi gente, eu não vou mentir. Ah, eu acho que eu entendi, calma. Agora eu entendi. Tá, entendi. Aqui. Baixo. Quando começa a tocar... Entendeu ou não entendeu? Não, eu não entendi muito não. Para falar a verdade, esse aqui foi um pozo que eu não entendi mesmo. Deixa eu dar uma olhada no meu objetivo. Use o telescópio da sala de visitas para procurar por respostas nas estrelas. Olha, as estrelas não estão falando muita coisa. Que expostas. Não é por nada não, mas as estrelas não estão falando muita coisa não. E aí, gente, esse eu buguei mesmo. E aí, gente, esse eu buguei mesmo. Tem certeza que esse telescópio tá funcionando? E aí... 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 Não dá pra girar pra cima e pra baixo? Não É só isso mesmo Não entendi Ah, eu tô ajustando o foco É a única coisa que eu tô fazendo Será que quando toca eu tenho que ir na direção oposta? Acho melhor eu ler de novo Eu não tô entendendo nada Calma aí Relatório da plataforma Instruções da lente Para dobrar a amplificação do seu telescópio Simplesmente encaixe a lente de Barlon em seu instrumento Então mova os controles de ajuste fino Para regular a distância entre suas lentes Para isso, olhe pelo visor ocular E procure uma posição em qual a imagem fique nítida e pareça plana Quando a gente estiver correto Seu telescópio mostrará uma imagem nítida e perfeitamente amplificada Simplesmente encaixe a banho O que tem de ajuste é isso aqui que vocês estão vendo. R, pra frente e pra trás. Uma hora depois, cara. Uma hora depois, cara. O puzzle mais difícil até agora. Pra mim, né? Lógico. Encontre as coordenadas do talismã para quê? Tinha esse desenho também, eu acho. Deixa eu ver. Livro de anotações. Não, não é. Mas não parece difícil, cara. É, esse aqui não dá pra virar. É, ele não dá pra virar. Aham, aham. Esse aqui, aqui. Não, pra mim tava certo aqui. Parece que tá tão certo. Parece que tá tão certo. Não, não parece não, na verdade, né? Mas todos os outros parecem estar tão certos. Aham. Aham. Parece que tava tão certo naquela hora. Não, definitivamente esse aqui é aqui, ó. Aí, deixa eu só ver o negócio. E se esse fosse aqui e aqui? E esse fosse aqui? É, eu tô achando que esse é aqui. Esse é aqui. Esse é aqui. É isso mesmo. Aí esse aqui. E esse aqui. É isso. Onde fica essa sala mesmo? É o quê? Oi, eu não peguei essa shotgun até agora, hein? Como que eu pego essa bagaça aqui? Agora estamos falando. Ok. Espingarda? Agora eu sinto. Não é aqui. Era só pegar. Eu não sei em que momento que liberou. Mas era só pegar. Era só pegar. O quê? O quê? O quê? O quê? meu deus vai não era difícil só levei um daninho eu não enfiei o coisinho no coiso até agora não o que eu faço? aqui a porta no globo, sabe? mas eu não achei ainda o que ia enfiar tem uma porta ali que até agora nada deixa eu ver qual é nada mas pelo menos agora aparece chave para colocar porque antes não aparecia chave se eu não me engano aquela mesa é por aqui talvez eu me engane o salismã mostrou o portão se abrirá na sala de jantar sala de jantar, sala de estar, banheiro sala de jantar fica embaixo eu achei que ele não ia falar onde é achei que eu ia ter que me virar e adivinhar onde é mas o jogo é bonzinho sala de jantar sala de jantar tem que dar a volta aqui não enfiou a coisa na coisinha mas eu não achei nenhum coisinho para enfiar na coisinha acho que é para cá né aqui cheguei querida cheguei e ai capítulo 3 quantos capítulos será que são? eu não sei mas eu vou falar alguém sabe Meu nome é Juan Luis Joré, e este é o convent de Tarrauella. Você tem que me desculpe, mas Jérémie nunca conseguiu seu nome. O nome é Edward Carnby, eu sou um investigador privado. Você não é um paciente, não é? Não. Eu sou a autora de um livro que Jérémie trouxe importante. Como isso funciona? Você é parte dessa memória também? É isso mesmo uma memória? Eu acho que me chamar uma manifestação de Jérémie subconsciente seria mais correto. E assim é o convent de Tarrauella. Eu sou um homem que Jérémie nunca conhece, e nós estamos em um lugar que ele nunca foi. Ok. Então você está aqui para guiar me ou algo? Eu não tenho mais prazer do que você. Eu simplesmente estou. Eu vou te ajudar, claro, se eu posso. Se você já é uma parte de Jérémie, por que ele quer vir aqui? Ele já está aqui? Jérémie queria vir aqui porque é uma representação de sua mente em paz. Quando Dr. Gray pediu ele para encontrar o foco durante as sesões, esse convento far-flungo é o que Jérémie imagina. Ele está sob a impressão de que se pudesse vir aqui físicamente, ele chegaria uma equanimidade perfeita. Uma espiritual apatheosis. Você não acha que isso iria funcionar? Jérémie subconsciente sabe que é apenas um pensamento de pensamento. Ele não pode vir aqui. Mesmo que os passos abertos de um homem escuro entre Derseto e Jérémie's psique, é simplesmente não possível. Mas eu estou aqui. Sim. É um maluco que é apenas um lugar para você, detetive. Seis que você poderia ter sido um Buda. Essa é a legenda de chique. Sim. Você tem que procurar o conhecimento de novo. Então, o que é a melhor coisa? O que eu posso fazer aqui? Você deve procurar a biblioteca de Conventa e tentar encontrar a verdade sobre Jérémie's relacionamento com o Derseto. É o tipo de conhecimento que ele repressa e não consegue reflexão. Você vai me dizer como se romper o pacto? Talvez. Pelo menos você vai ter algo para enfrentar Jérémie. Espera. Por que você não pode me dizer? Eu não sei o tipo. Você seria melhor para consultar os textos do Dr. Freud, se você quiser uma oportunidade. Não, obrigado. Eu odeio as fritas. Há outra coisa que você deveria saber sobre a biblioteca. Ele está aqui também. O homem escuro trabalha seu caminho através dos textos por um longo, longo tempo. Ele está aqui? Como eu deveria ir atrás dele? Be cuidado, detetive. Oh, Deus. É só perfeito. O homem sombrio está aqui. Vamos esgotar os diálogos. Você tem algum advogado sobre como lidar com o homem escuro? Eu acho que a supressiona pode funcionar. Provavelmente não lhe prestar atenção. Eu sei que você disse que Jérémie nunca foi aqui. Mas isso é o lugar de existir em vida real? Eu acho que é suposto que é México. Mas eu não sei se é o origem de Toroelha. É Toroelha. Bom, bom te conhecermos, Juan. Eu vou entrar. Talvez os deus estão com você. Toroelha. Apesar de ser no México, eu estou falando com o sotaque. Tá? Cadê a biblioteca? Tá, aqui é a biblioteca. Pra cá tem algum item? Item. No. Agora eu tô com medo, né, cara? Digo, respeito, né? Se o homem sombrio decide aparecer aqui do nada. Salvou. Salvou. Tá bom. Opa. Opa. Vai, eu saí. Tem alguém ali? Tem alguém ali. Com licença, senhor. O senhor é de pedra? O senhor é de pedra. O que? O que é esse desenho? Tá. Eu gostei da arte do jogo no geral, sabe? Eu achei bem, bem bonito. Tem algo que faltou. Está faltando algo. Uma cruzouca. Achei bem interessante, bem curiosa. Está apontando para o quê, filho? Ele está apontando para lá, ó. Será que foi o homem sombrio que transformou todo mundo em pedra? Opa. A grande biblioteca. A grande biblioteca era interminável, linda e terrível. Um registro akáshico do universo dentro da mente de Jeremy Hartwood. Agora corrompido por uma história que lhe foi forçada, contada por um mentiroso maníaco, um mal conjurado pela ciência e pelo sigilo. Vou suspender uma sala e trancar o alicerce de sua personalidade. A chave ficará com o bibliotecário. A única coisa invisível ao ladrão. A chave está com o bibliotecário. A única coisa invisível ao ladrão. O senhor é o bibliotecário? O senhor é o bibliotecário? Ah, é o igual, só que diferente. Ah, é o igual, só que diferente. Por que você está iluminado? Ah, easy assim, fácil assim. Uh-oh. 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 Ah-oh! Ah-oh! Ah! Ah-oh! Ah-oh! Ah-oh-oh! Ah-oh! Ah-oh! Ah-oh-oh! Ou a-oh! Não! Não! Qua hit! Aconteceu um monte! Ué, cadê esse carro que começou? Ai, mãe, aqui! Senhor! Senhor, desculpa! Sobe, 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 sobe Você está me tirando! Meu Deus, eu morri! Meu Deus, eu morri! Como é que você está aqui do outro lugar? Deixa eu ver Como é que eu vou para o outro lado? Eu tinha que vir para cá Entendi O senhor sombrio, o senhor poderia, por gentileza, estar me deixando passar, senhor sombrio? Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tá, é a lá só, né? Tá bom. Boa tarde. 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 Não, eu tenho ótimo gosto, detetive. Eu ouvi que você está tentando romper a promessa de Jeremia para o homem escuro. Sim, você sabe algo sobre esse tipo de coisa? Não, mas você me pergunta se ele fez uma promessa, não é só ele estaria com suas palavras? Olha, eu estou tentando pegar o Jeremia para um bom negócio, então ele vai voltar com nós em Nova Orleans. Bem, se tudo derrubar. O que você está fazendo? É um signo de submetimento para o homem escuro. Eu vi uma vez em um sonho. O que? Será que ele vai usar isso em algum momento? Você não conhece a empresa de envio de vendas de qualquer momento. Eu tenho. Eles fizeram dinheiro grande durante a guerra, mas o seu oficina de água está lá. Como você fez isso? O que, detetive? Boa chance. Boa chance. Ei, você viu a Emily Hartwood em algum lugar? O cara já está mais louco que o Batman, já bebeu a bebida de umas três pessoas estranhas diferentes. Procure pelo endereço de apresentação do Homem Sombrio. Eu vou te dar vassourada, seu filho da mãe. Ah, o vassoura não é bom, o vassoura não é bom, o vassoura não é bom. Birita, birita, birita. Quando vocês forem para uma batalha, seja ela qual for, fica a dica. Vassoura não é bom. Vassoura não é muito bom mesmo. Vassoura não é bom, mas se eu pudesse dar uma batalha não é bom, mas se eu pudesse dar uma batalha não é bom, não é bom. Vassoura não é bom, mas se eu pudesse dar uma batalha não é bom. O game está aberto. Uma retona, cara Build de força O que tem de bom aqui em cima? Um corvo Dá pra descer aqui É, não dá pra ir pro outro lado Vamos só descer Uma retona sinistra Chave de servidor Beleza Você não vai me deixar em paz não, filhão Quero gastar munição com você Ele alcança longe? Porra, deixa eu dar mais uma exploradinha Tinha pra atacar Um molotavinho Balas O que é isso? O que é isso? É aqui Não Não Feito O que eu fiz? Mas eu nem sei o que eu fiz O que é isso? 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 Será que eu não entrei em uma casa lá? Olha a Luthy. Dá para entrar aqui? Que jogo top. Até aqui eu não estou achando ele incrível, mas estou achando ele muito bom. Até aqui está bem divertido. A história está bem envolvente. A minha marretona se foi? Foi, não? Primeiro vamos pegar isso aqui e a gente taca nele. O que? O que ele estava catucando aqui? Ou não estava catucando nada? Eu que vim catucar ele à toa. Também não tem nada. E a minha munição, cara. Eu tenho a doze. A escopeta. Ela tem uma escada. Não tem item. Eu tenho a doze. Pensa no jogo mão de batas. A doze. Entramos. Balas. Bom, 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 bom jogo. Tô te perdoando. Me dá uma curinha. Me dá uma curinha que eu te perdoo. Uma curinha. Não vai ser perdoado. É isso. O que tem aqui? Aqui não abre. Vamos subir, então. Muita coisa pra tacar aqui, né? Até parece que vai ter... Que vai dar merda. Até parece que vai dar ruim. Quanta coisa! Eu sempre quis experimentar uma dessas. Bueníssimo! Tome ganha! Tata 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 tata! Porque é assim que a minha faz. Tata 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 tata! Tá bom. Tá perdoado o jogo. Eu acabei de te perdoar oficialmente. Senha? 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 E essa senha? 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 Senha do Krof? Senha do Krof? E agora? Agora vai dar ruim? Agora vai aparecer um bicho e... E Zaz? Faltou eu ir pra algum lugar? Não tem mais nenhuma porta, não tem... Ah, da onde eu vim. Ué, só da onde eu vim. Tá certo isso? Deixa eu ver o objetivo. Procure pelo endereço de apresentação do Homem Sombrio na empresa de transporte Pregts. E eu estou onde? Sem mapa. Acho que é isso, né? Agora é voltar? E procurar um novo caminho na vida? Mas eu não achei a senha do cofre. Acho que eu não vou me prender a isso, não. Sim. Opa! Nosso navio foi saqueado no porto. Todas as coisas dele foram recuperadas, mas houve sangue derramado. Muitos homens foram carregados para o rio Mississippi e afogados por aqueles que vivem nas profundezas. Todos os itens foram assinados e entregues. Agora é melhor manter os documentos a salvo. Quem segue para a esquerda pensa no que havia à direita, mas não admite que quer voltar. Quem segue para a esquerda pensa no que havia à direita, mas não admite que quer voltar. Esquerda, direita. Opa! 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 Quem segue para a esquerda Pensa Se tiver relacionado com cartas Olha Não tô ligada não Nem sei o que esse daqui do meio Aqui ó Qual o valor Quem segue para a esquerda Pensa No que havia direita Mas não volta Não sei Tô cansada dessa palhaçada Será que é mapa? Não sei Pensa aqui no que havia direita Mas não admite que quer voltar Será que tem lá dentro um bicho? Boa noite Slash Vou pensar sobre Eu vou pensar sobre Qual a coisa a gente volta 454? Esquerda, direita e esquerda? Mas se ele não admite que ele quer voltar Ele não admite Isso que eu fiquei confusa Cara, por que 454? Não entendi Não entendi Cargo manifesto Setembro de 19, 1892 Empresa de transporte Prex Manifesto de carga Entregue a O faraó negro Endereço temporário Rua Galhatim 13 Lista de itens Quatro arcas Quatro arcas de madeira Um sarcófago Uma caixa grande de madeira Boa noite Eu era vermic Mas por que chegou no quatro? Quatro Eu era uma caixa Obrigado preocupe É Agora Eu era Queimem, seus bichos. Vou gastar minha munição com vocês, não, seus bostos. Seu bosta. Não, há de ter mais alguma coisa para atacar, pera. Ah, abriu aqui. Seu bosta. Seu bosta. Seu bosta. Ok. Fui. Tá, aqui entra. Aqui foi de onde eu vim? Foi, né? Então só tem aqui, porque ali não entra. Aqui não vai. Hum, mas tem alguma coisa aqui. Hum, testemunha e o faraó negro. Hum, cura. Bom. Ficou de dia. Ficou de dia. Caraca, perdi a barriguinha. Top. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? o hotel the black pharaoh the ancient magician who lived a thousand lives and wore a thousand masks I can see why you settle on calling in the dark man saves your breath so you got scared by a stage magician and now he's living inside your head you can mock me detective you would be the crazy one to thank his presence and be ignored look where we are we didn't get to finish our last conversation did we you were about to tell me how to break the contract with the dark man no can't we tied on loose on the world so many innocent would die but there is a way to break out of the deal there is you offered me a way out steps to take what are they you'll never find them they're forever in tuned in his sunken desert temple jeremy i'm not your enemy tell me where to go how do i find the temple no we can't i have to make this sacrifice god damn it jeremy i'm gonna save you don't worry i'm gonna save you don't worry how do you save someone who doesn't want to be saved well he's gonna get saved no matter what i just need to find the temple somehow and then i know no manja de signo 2 m 2i m and i know no manja de signo 2m 2i m and i know no manja de signo 2m Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, peraí que de fora ficou errado. Tchau, peraí que de fora ficou errado. Tá, peraí, eu não entendi. Eu não entendi para que está faltando um. Ah, será que é aquele ali que está apagadinho? É o peixe? Agora estou decorando, cara. Estou ficando craque em símbolos de... É o peixe, então é dois. Dois, cinco, oito. Eu acho que é isso, peraí. Tá, vamos lá. Então, aqui é dois. Cinco. Mas aqui não tem cinco. 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 Ou será que aqui... Deixa eu colocar assim. Peraí, gente. Peraí, tá indo. Tá. Tchau. 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 Não, peraí. Não, peraí. É, não, não sei. Será que tem que ficar na posição dos signos? Tipo... Tipo, será que tem que ficar para lá o dois? Será que é isso? Ah, eu acho que é isso, né? Dois. Mas aqui não tem cinco. Aí colocaria... Será que é aqui? Opa. Tá, calma, gente. Eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Tá, isso aqui tem que ficar bem no meio, pelo que eu entendi. Ok, o Tic e Teco já estão dormindo. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Calma. Deixa eu só ver se tá certo mesmo. É isso mesmo. Peixes é dois... Três, quatro, cinco... Seis, sete, oito. É isso mesmo. Então é dois... Cinco, oito do meio. Tá, eu acho que esse tá certo. Deixei... Assim... Tô. Tô. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?